Vamos lá, Direito Capital, vou me inscrever aqui também, vou deixar o like para ajudar os caras e vamos ver a descrição. Fernandinho Iberamar comanda o crime pelo celular em Bangu 1, 24 de 6 de 2002, alguns meses antes daquele 11 de setembro das cadenas brasileiras, onde o Iberamar vai organizar a vingança contra o E, a gente tem vídeo aqui no canal também sobre isso, e a gente vai ver como é que o Fernandinho Iberamar estava comandando as coisas de dentro da cadeia, tem áudio dele aqui dando as ordens, ódio das ordens do Fernandinho Iberamar dando ordens de dentro da cana, parça, vamos lá, vamos assistir aqui, sistema penitenciário, Ministério Público Estadual pede mudanças na segurança dos presídios do estado, para o procurador de justiça do Rio o sistema penitenciário está falido. Isso aí nunca se resolveu, viu? Até esses dias atrás aí os caras, segundo reportagens, construíram um motel dentro de Bangu lá, os caras foram, o Cabral quando estava preso em Benfica, os caras, entrava camarão lá para o cara comer e tal, então assim, esse bagulho aí também do sistema penitenciário do Rio de Janeiro, os caras nunca deu jeito disso aí, viu rapaziada? Em novas gravações feitas em Bangu, foi registrada até uma execução de integrantes da quadrilha de Fernandinho Iberamar, que estariam traindo o traficante. As fitas divulgadas pelo Ministério Público foram gravadas em julho pela Polícia Federal, com autorização da justiça. Nas gravações do traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Iberamar... Ó, isso aí foi quando o Fernandinho foi preso lá na Colômbia lá, os caras do exército colombiano que acabaram prendendo ele lá onde, no meio da floresta lá na Colômbia lá, ele chegou aqui, estava até com o braço quebrado. Ordena pelo celular uma ch... de seus comparsas. Nesse trecho, Iberamar manda que seus cúmplices sejam desarmados. Pra não ter causado, irmão, vou desarmar geral, tá ligado? O menor vai ter que falar aí quem é que ele viu levando o moleque lá pra trás, e quem levou vai ter que explicar onde tá o moleque e por que que levou o moleque lá pra trás, irmão, que esse bagulho não tá certo, não. É isso aí, irmão, tinha uma família só, não pode, quem sabe no bagulho aí sou eu, irmão, quem sabe nesse bagulho aí sou eu, só tô preso, não tô morto, não. Olha só o recado do Fernandinho, eu tô preso, mas eu não tô morto, não, fera, é um recado pesado pros caras falando assim, ô, não esquece que eu ainda mando na parada aí, mano, e vai ter que seguir as ordens certinhas. Logo depois, tiros são ouvidos. O moleque já tirou as peças, ó, o moleque sabe, tá todo mundo tranquilo, é todo mundo escutando o senhor. Entrega essas peças todinha a você aí, bota na sua mão, e bota na sua mão e na mão dos moleques que você acha que tem no braço aí. Entrega na mão do F, que ele é meu parente, entrega na mão dele, tudo na mão dele. O patulão entrega, ele tá saindo tudo, ele tá saindo tudo, ele tá saindo. Vixe, mano, bala comendo pra todo lado. Eu acho que peça... Qual que é tiro? Peça é o jeito que os caras chamam arma, pelo menos nos anos 90 é como chamava, depois passou a chamar de tênis. Eles vão mudando, né, conforme a polícia vai pegando o jeito dos caras, do que os caras falam, eles vão mudando o código. Na linguagem do tráfico, significam armas. Em outra parte, Fernandinho quer saber quem foi ferido no tiroteio. Tem uns dois fogueteiros, tem o direito, é o moreninho, e tem outro já caído no chão. E o proibóio tá pegando o chão de sentado, e eu tô pegando a luz e se desgaste. Fernando, olha só, o proibóio tá muito ruim, eu vou enfiar ele dentro do carro e vou levar ele pro hospital. Não, 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 deixa eu deixar aí, deixa eu deixar aí, quem é que faz? Manda deixar. Manda deixar, fica aí, fica aí. Mano, decretou o cara, porque se falar pra deixar o cara ali, tá sangrando muito igual a mina falou e tal, aí já era um maluco também, mano. As ordens do Fernandinho é um papo só, né? Isso é louco. E você viu o domínio que ele tem sobre tudo que tá acontecendo ali? Tipo, olha o domínio do cara, ele tá ligando, vendo o que tá acontecendo, e através da descrição do que tá acontecendo, ele tá dando as ordens. Afinal, o traficante decreta que quem não cumprir sua ordem, vai morrer. É a vida, irmão, é o certo, meu irmão, pode ser o que for, errou tem que ser cobrado, meu irmão. A vida é o certo, errou tem que ser cobrado. Procurador-geral de justiça, o sistema penitenciário do estado do Rio está falido, e sugere mudanças. Entre elas, a intervenção das forças armadas. Quando eu falo uma eventual intervenção no sistema penitenciário, é porque o que está ocorrendo, está atingindo a todos nós, não podemos aceitar. O Ministério Público não vai se inibir de continuar agindo, mas ele não quer enxugar gelo. Penso ser urgente que se crie um batalhão especializado em enfrentamento da questão penitenciária. Com policiais militares treinados para enfrentar não só questões de rebelião, mas e principalmente para varreduras, fiscalizações permanentes em todos os presídios. De maneira a todas as células serem vistoriadas. Não por parte dos agentes penitenciários, que talvez nem tenham estrutura para isso, mas por policiais militares. Hoje à tarde, Fernandinho Beiramar vai ser ouvido pela juíza da primeira vara criminal de Bangu, Sônia Maria Gomes, no inquérito que apura a entrada de aparelhos celulares dentro do presídio de segurança máxima de Bangu 1. O inquérito também vai escutar outros traficantes, como Marcos Marindo e Santos, o Chapolin. O Chapolin é o sicário número um do Fernandinho Beiramar, cara. Você lembra do telefonema que o cara ficou com a ex-mulher do Fernandinho? E o Fernandinho ligou e estava trocando ideia de quantos caras estavam tirando a vida do cara pelo telefone? Era o Chapolin que estava fazendo isso daí, mano. O Marcos Marinho também estava encarcerado aí. Mano, esse vídeo, ele foi produzido... Esses áudios foram captados em junho e julho de 2002, correto? Em setembro, dois meses depois... Olha como é que estava o bagulho, os caras não tomaram a decisão. Dois meses depois, o Fernandinho, o grupo dele, invadiu a ala do UE, do Arnaldo Pinto Bedeiros. E, mano, se for a vida do cara, botou fogo em tudo lá. No mesmo sistema penitenciário no Bangu 1, que era considerada cadeia de segurança máxima lá dentro do Rio de Janeiro. A cadeia mais perigosa que os caras tinham. Mais perigosa não. Mas a cadeia mais linhadura que os caras tinham no Rio de Janeiro. E, mano, os caras lá eram tão poderosos que os caras estavam falando no celular, tomando ideia, dando ordem de fora. O cara está dando ordem de dentro para fora do presídio. Nesses detalhes que o Fernandinho está, ele tem condições de ficar no celular o dia todo e de acompanhar os detalhes para o celular de cada passo que é dado dentro da favela. Tanto que os caras falavam, na época, ainda falo, o cara que estava preso, ele dava tanta ordem para fora do presídio, que o cara que ficava no lugar dele para fora era chamado de frente, não de dono do morro. Porque continuavam funcionando e dando as ordens. A partir de setembro, aí o Fernandinho Iberamar é mandado para São Paulo e depois ele começa o seu percurso aí pelas penitenciárias federais dentro do Brasil, que a cana é muito baidura e pesada. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Você pôde ver aí alguns áudios de ordens dadas pelo beira-mar de dentro da prisão, no caso aqui Bangun 1. E a gente está fazendo esses reacts aí também, que é um novo quadro que a gente acha que vocês vão gostar aí. Pelo menos a gente tem tido bons resultados com alguns vídeos que a gente está fazendo aí também, tá? Vou deixar indicado no card aqui o vídeo da audiência do Lúcio, porque nós fizemos aqui também um react sobre isso. E galera, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, o like é o pagamento vital do youtuber. Ajuda a gente no Apoia-se, tá? O Apoia-se a partir de R$2, vocês conseguem nos ajudar e já tem material exclusivo para vocês. Inclusive, reacts que a gente fez, reacts mais pesados, que são reacts que não podem aparecer aqui, mas a gente coloca lá num link nosso em outra forma que vocês consigam assistir. E a partir de R$50, vocês acabam entrando no nosso grupo de estudo, que é um grupo onde a gente debate, troca ideia e adquire bastante conhecimento. E tem lives exclusivas comigo lá também, certo? Um forte abraço a todos. Fui, valeu.